MÚSICA Muito boa tarde Brasil, boa tarde São Paulo Hoje, quarta-feira, feriadão, você em casa Assistindo o nosso programa pela primeira vez Então, ó, seja muito bem-vindo Obrigada pela sua companhia Obrigada pela sua companhia mesmo E você que está sempre com a gente Melhor ainda, por quê? Esse programa, pensamos, pensamos Poxa, num feriadão, o que a gente vai fazer? Já sei, um programa que vai fazer um sucesso na sua casa Tenho certeza disso Meu aniversário foi no dia 11 de agosto E eu recebi um super presente Este bolo que está aqui E foi um sucesso delicioso, saboroso, gostoso O que nós recebemos de e-mail e pedidos Cadê a receita desse bolo, vizinha? Eu quero, eu quero Então escolhemos essa data especial Esse feriadão para você preparar esse bolo gostoso No final de semana Ou para hoje mesmo, para você fazer um jantar diferente E para você que nunca assistiu o programa Já começar a gostar do nosso TV Culinária Com uma receita de bolo molhado de coco E ela que vem, rapaz De coco, ó, venha cá, Anacilda Tudo bem, amor? Obrigada por você estar aqui É um prazer estar aqui Nesse feriado E mais uma vez, eu digo, já falei no programa seguinte Obrigado pelo presente maravilhoso Esse bolo é uma delícia Ele é marcante, né? Marcante Ele rendeu, viu? Poxa, você também recebeu muita ligação Estamos falando Bastante Gente, que loucura foi isso Os e-mails que nós recebemos, né? Uma coisa de louco Então hoje nós vamos fazer esse bolo molhadinho de coco Para você preparar A ideia hoje, que até é Anacilda Eu falei, Anacilda, que mesa bonita que você produziu É que você quer sugerir um almoço Ou um jantar Ou um jantar de aniversário Fazer um festival de massa Um festival de massa Simples, mas com colorido, né? Bonito Por isso que os três, né? Os três tipos de molho Eu acho que vai agradar bastante Uma coisa simples e rápida Ficou super bonita essa mesa A gente tem que falar nesse capricho Para a gente aproveitar E claro, a sobremesa O parabéns para você O bolo molhadinho de coco Vamos então anotando os nossos ingredientes Que tem a coisa hoje aqui Para a gente fazer nesse programa, hein? Para você fazer a massa desse bolo Você vai precisar De quatro ovos A gente já tem aquilo separado As claras das gemas, tá? Quatro ovos Uma xícara de chá De suco de laranja Uma xícara de chá De suco de laranja Duas xícaras de chá De açúcar Duas xícaras de chá De açúcar Três xícaras de chá De farinha de trigo Três xícaras de chá De farinha de trigo Uma colher de sopa De fermento em pó Uma colher de sopa De fermento em pó E uma pitadinha de sal E uma pitadinha de sal Esses são os ingredientes Para a massa Essa é a massa, tá? Vem a calda Olha a calda, gente Uma lata de leite condensado Para fazer a calda, só Uma lata de leite condensado Um vidro de leite de coco Um vidro de leite de coco Uma colher de sopa De açúcar Uma colher de sopa De açúcar Três latas de leite Utilizando a lata Do leite condensado Então são as três medidas De leite, tá? Que você vai usar Da latinha de leite condensado Você faz aí três Então, para a calda Tu já viu como é Que fica bom demais Aí vem o marshmallow Assim, para complementar A história Marshmallow Três xícaras de chá De açúcar Três xícaras de chá De açúcar Uma xícara e meia De chá de água Uma xícara e meia De chá de água E sete claras E sete claras Vamos decorar Para ficar bonito Para caramba Do jeito que está Vamos usar Dois pacotes De flocos de coco Ou duzentos gramas De coco Em fita E cerejas A gosto E cerejas A gosto Anotou? Ih, Vivizinha Não deu para anotar Não tem problema Durante o programa Eu vou passando de novo Você vai sempre acompanhando E se você quiser No nosso site Você encontra Claro, essa receita Especial E hoje à tarde Já te está Logo depois do programa Já vai estar Essa maravilha Para você Vamos iniciar Pré-aquecendo o forno Bora A gente bater o bolo 180 graus Também é 180 Ou deixa 200 para aquecer Ah não, melhor deixar 200 200 enquanto a gente bate Esse forno é diferente Ele é um pouquinho mais lento Vamos pegar a batedeira Esse é o bolo que faz um sucesso Em todos os aniversários Todos E o que eu acho interessante, Vivi É que passa assim Você pega o bolo do seu aniversário Os convidados ligam para você Onde você comprou o bolo Aí fica de família para família E todos os aniversários Só esse bolo Nossa, gente E o pessoal me liga e fala Nascida, sabe aquele bolo Que você faz de creme Recheado com creme? Não, ele não tem recheio Ele é tão molhado Ele é molhado demais, gente A verdade é essa Ah, então peraí Já que você não está acreditando nisso Então eu vou fazer uma coisa Para deixar já você com água na boca Nesse certo momento Ó Veja bem Eu já vou começar isso Enquanto você se organiza aqui Ó Sente o corte Ó Fala sério Ó Fala sério, hein Hein, diretora? Conta isso Nossa, tá tão molhado Tão molhado Olha isso, ó É esse bolo que você vai aprender agora Ai, gente, que maldade Salivei agora O que eu faço? Tem um pratinho pra mim O que eu faço aqui? Vou ter que comer isso já? Olha Foi triste agora, não foi? Fui má Não fui, Galdino? Ó Ó Esse é o bolo que você vai aprender Agora Ela disse que não tem recheio E não tem mesmo recheio Você pode reparar? Gente, é muito bom esse bolo Ele é todo molhado Com aquela calda Por isso que você não precisa fazer esse recheio Isso é maravilhoso Deixa eu colocar aqui Não sei onde Mas eu vou achar aqui Vou botar aqui na frente Pronto E aí vamos aprender então Essa tortura toda? Vamos Pra você ficar só olhando Aquele molhadinho desse jeito Bora então, gente Vamos embora Começar a trabalhar Vivi Pra A gente Poupar um pouco Batedeira Eu bato sempre as claras e neve Deixo separadas E na mesma batedeira Eu continuo Preparando o bolo Tá? Então tá Então são quatro claras Tá E aí o Galdino vai começar a preparar Nesse exato momento Aquela música Aquela música Porque afinal de contas, Galdino Feriadão em casa, hein? Todo mundo aí assistindo Sobe o som O que está Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Nos teus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Dos seus beijos Fico sozinho Pensando em você Vejo imagens Retratos de nós Olho pro espelho Sinto o meu coração Ouço baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim Que é sobrenatural Esse amor Fora do normal Dizendo pra mim Que eu sou o seu astral Que esse amor Que está em mim É tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Nos teus beijos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso Nos teus segredos Claras em neve Ela me escorrega Eu tenho medo de Nossa Por que a gente podia fazer A de ela só fácil? Pode? Pode Ah, então Vamos É porque é mais fácil Do seu canhota, né? É porque é mais fácil A gente mexer Ó Pronto A gente trabalha assim Então, Vivi, olha Claras em neve, né? Tá Ó, gente Bem neve Foi o tempo certinho Que a gente fez aqui No programa pra você Bem firme, tá? Olha que espetáculo Pronto Aí a gente separa Isso é pra poupar tempo, né? De lavar o recipiente A gente usa o mesmo Pra bater o bolo Ah, tá E a gente aproveita tudo Eu tô sem controle Vivi fez uma bobagem Mas a gente se entende depois A técnica Opa Tá tudo bem, gente A gente, tá bom Eu vou tentar É sempre comigo Não, isso acontece também comigo, né? Vivi, paga os seus micos Mas isso é normal Pronto Pronto Então a gente deixa aqui do ladinho Do ladinho Separado E vamos iniciar o processo do bolo Da massa em si Tá As quatro gemas Quatro gemas Separadinhas Beleza O açúcar A açúcar Que a gente vai colocando Aos poucos O açúcar São duas xícaras Duas xícaras de açúcar Com uma xícara de chá De suco de laranja Com uma xícara de chá De suco de laranja Essa massa Gente, até pra você fazer assim De bolinho De bolinho É bom demais, né? Essa troca E aí sobe o som Aí sobe o som É De suco de laranja E aí sobe o som O açúcar De suco de laranja Música 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 A gente entra com a farinha. Deixa eu pegar uma colher aqui. Aí você vai colocando a farinha aos poucos. Aos poucos. Tá. A farinha, gente, só para lembrar que são três xícaras de chá e farinha de trigo, tá? Tá. Então aqui vamos ligar de novo. Vai, Galdinho. Sobe só. Música 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 Pensando bem Não me arrependo do que fiz. Tudo valeu. Por um momento fui feliz. Mas não faz mal. Na vida tudo tem um porquê. Música Deixei me levar por você. Por você. Foi de repente você voltou. Música Beleza. A gente já botou, acrescentou o fermento também agora. Já batemos juntos. Agora vamos colocar as claras aí, né? E faltou pitadinha de sal. Vou colocar agora. Agora, né? Olha que divino vai ficar assim. Gente, é bom demais a canta. Vale a pena, hein? Vale a pena mesmo. Pitadinha de sal que propositalmente deixei para colocar. Agora é para mostrar, gente, que é, olha, pitadinha. É de nada mesmo, hein? Tá? É só para quebrar um pouco o açúcar, né? Tá bom. Agora a gente não vai usar mais a batedeira. Vai só misturar na mão, não é isso? Por enquanto, sim. Tá. Aí depois é que a gente vai usar para outro preparo. Tá. Vou tirar daqui. Vou dar ali para ela. Deixa eu dar aqui. Ó, vem aqui para mim, tá? Ó. Obrigada. Pronto. Tem receitas até que o pessoal pede, assim, colocar uma pitada de sal nas claras. Não deve, porque você faz chorar as claras. Ah, vai chorar? Vai chorar. Vai ficar triste? Vai ficar muito triste. Mas vai entrar, assim, prantos? Prantos. Vai chorar muito? A ponto de ficar bem líquido até, viu? Então não pode? A gente está brincando aqui, não pode. Não, não pode. Quando pede uma pitada de sal, é bota na massa. Na massa, é o ideal. Gente, esse bolo é muito leve, né? Como todos. Muito gostoso, gente. E como todo bolo, né? Que você mistura as claras e neve, o ideal é você fazer sempre essa mistura em oito, né? Fica em oito. Você vai fazendo assim, ó. Vendo e cortando no meio. Ah, tá. Que é para você não dissolver as claras, né? Olha, você vê que ela não chorou nada. Nós batemos, ó. Ficou impecável. Se tivesse colocado o sal, aí estava... É. Ou não batido o tempo suficiente. Ah, tá. Aí ela fica realmente... O ponto é bem neve. Bem neve. Você vai levantar a colher, olhar e ela não está caindo, né? Isso, exatamente. Tá. Foram quatro claras. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não acerto o bolo. O bolo não tem segredo, gente. É a temperatura de forno adequada e a receita preparada de acordo. Qual o tempo de forno a gente vai ficar com o bolo? Quarenta minutos a 180 graus. Ah, é? É. E esse bolo é enorme, hein? Ele rende... Essa receita é grande. Não, ali eu fiz uma receita e meia. Ah, tá. O que nós vamos decorar é que essa receita... Essa daqui. Por isso que eu fiz igual. Mas é, mas está bom demais. Não, imagina. Quantas pessoas, Nacilda? Olha, essa receita aqui dá mais ou menos umas 12 pessoas. Nacilda? 12? Ah, sim. Mais? Não, mas você não conhece esse bolo, né? Sim, verdade. Duas pessoas. Então vamos voltar no popular, né? Né, Dudu? É. Dudu já disse que vai querer levar pra casa pra tomar um café da manhã caprichado, Fabinho, todo mundo aqui. Se você for cortar o bolo em aniversário... Olha o que a Galsinha falou. Disse que se for igual a mim, apenas dois pedaços. Dois pedaços. Dois pedaços. Eu, Galsinha. Eu não sou de comer. Se você cortar em aniversário, né, Vivi? Pouco. Pouco. No aniversário... Galdino, ninguém te chamou na conversa. Não precisa ser abusado. Olha, mostra a marca. Nossa, que maravilha que ela fica, gente. Ela é assim, ó. Então não adianta colocar o chorinho de suco de laranja porque a massa ficou pesada. Não, ela é assim. Assim, ó. Tá? Olha. Olha como ela cai. Ai, gente, olha. Nossa, que imagem. Cadê, ó, merece três pedaços depois dessa. Nossa Senhora. Caprichou. É, de uma massa maravilhosa. É mesmo. Ficou lindo isso. 180, né? Agora vamos diminuir. 180. Você vê que não vai manteiga, não vai muita coisa pra ela ficar boa. 40 minutos de forno. Mas a gente já tem até um pronto, graças a Deus. Sim, lógico. Porque a gente não tem aquele aumento, aumento, aumento. Quem sabe um dia, né, a vizinha já fez um ano de programa, né? Pode ser o quê? A vida, a vida e tal. Forno. Agora bate. Dê uma batidinha assim, só pra não ficar aqueles furinhos, né? E forno. E bora pro forno. E aqui, a gente começa o outro processo agora. Tá. Vamos fazer aqui. A gente faz uma pequena sujeirinha. Sem dúvida. Agora vamos começar com a calda ou marshmallow. Vamos começar com... Com a calda. Não, a calda é do marshmallow. Foi tudo isso? É. É exatamente o que eu falei. A gente vai começar com isso, calda, marshmallow, fracalda. Foi exatamente assim, né, Nascida? Então vamos lá, Vivi. Nasceu dessa sua viagem pro Chile, tá te deixando assim, hein? Ficou assim, viajou, foi pro Chile, tomou lá todos os dias, fica assim agora. É aqui, ó. É, não, eu quero essa. Eu quero essa. Espera, 899. Pronto, rápido. Então vamos. O açúcar. Três xícaras de açúcar. Tá, vamos começar então com a calda. Não, nada disso. Ah, o marshmallow. Três xícaras de chá de açúcar e uma xícara de chá de água. Uma e meia de chá de água. Uma e meia de água, desculpa. É sempre o marshmallow, o segredo do marshmallow. Vou dar uma dica pra todo mundo. Que muita gente não sabe fazer marshmallow, não é porque seja difícil. É porque fala assim, ah, mas o marshmallow que eu comi num bolo de não sei quem tava melado, tava doce, tava caído, tava muito aerado. É a proporção de açúcar com a água. Aham. Três xícaras de açúcar, uma e meia de água. Quatro xícaras de açúcar. Duas. Duas de água. Sempre metade. E você vai aumentando as claras. Ah, tá. Entendeu? Que espetáculo. E deixa isso aí. É, e deixa. E quanto ela ferve, a gente pode ir hidratando o coco. Tá. Dá pra poder a gente ir ganhando um tempo aqui, né? Que é também simples demais. Esse coco você comprou na feira? É, esse coco não comprei na feira. Esse coco eu comprei em lojas que vêm de artigos pra doces. Tá. Mercado Central, etc. Na feira eles vendem aquele coco que eles filetam na hora. Sim, que tem aquela casquinha. Que tem aquela casquinha preta que também fica bonito. Se a pessoa quiser até misturar um pouco. Aham. Então como o coco da feira é fresco, né? E ele dá um acabamento melhor no bolo, eu hidratei esse porque, olha, ele é seco, ó. O bolo do bolo, o coco da feira eu vou precisar hidratar? Não, porque ele é fresco. O coco da feira eu não preciso hidratar. Esse coco. Esse é seco, ó. Ele é seco, ele é duro. Ele é duro. Pronto. Então a gente vai hidratar. Vai hidratar como? Pra aquele aqui. Vou colocar calda de açúcar, uma água com açúcar. Você pode colocar umas quatro colheres de açúcar e mais ou menos uma xícara e meia de água, duas xícaras. Aí a quantidade de água e açúcar vai depender da quantidade de coco que você tenha. O importante é você fazer a mistura do açúcar com a água. Com a água. Deixa eu só dar uma esquentadinha. Quantas colheres de açúcar você botou ali, só pra me lembrar? A quê? É, pra fazer essa calda. Pra fazer a calda? Pode ser umas três colheres de açúcar. Com quantos copos de água? Uma xícara e meia de água, mais ou menos. Uma xícara e meia, pronto. Só pra ter mais ou menos uma noção em casa do que você pode fazer. Porque é uma caldinha que não precisa ser... E ela tem que estar quente? Não, eu coloco ela pra esquentar e coloco o coco. Aí pronto, tirou. Tem que estar morninha pra poder hidratar o coco. Entendi. Entendeu? Porque senão você colocar só água fria, não. E o nosso marshmallow tá aí. É, esse pra deixar ferver. Deixa ferver. Beleza. Esse bolo vai fazer um sucesso na sua casa. Ou ele... Ah, faz do jeito que tá. Ai, eu queria saber. Hã? Posso congelar esse bolo? Pode congelar. Mas assim, eu posso congelar ele já pronto, decorado com coco? Pronto, do jeito que tá. Ai, menina. Ou se eu quiser cortar ele em pedacinhos, envolvendo papel alumínio? Pode, só que na hora que você vai tirar o papel alumínio, sem dúvida que, obviamente, não tem jeito. O que você pode fazer é colocar o pedaço sem enrolar no freezer, deixar congelar primeiro e depois sem envolver. Porque ele já tá bem durinho, não gruda o marshmallow. E mesmo o coco pode congelar? Pode. Não tem problema? Não, nenhum. Fica perfeito. Mara. Isso, espetáculo. Ó. Aí, ó. Esqueci da panela do molho. Você quer o quê? Mais uma panela? É só uma panela pra gente fazer a caldinha pra molhar o bolo. Então, enquanto estamos fervendo aqui e fervendo ali, você não faz nada? Não. Enquanto eu vou ali? Pode. Tá, eu vou ali dar um recadão, aí volto correndo o tempo, só da gente aquecer um pouquinho mais essa calda. Meu corpo que me mandou, minha praça me usa, gostoso demais, você me ganhou, me pegou na curva, despreza essa blusa, é o bem que me faz. Ó, estamos de volta aí com o nosso TV Culinária, com essa receita maravilhosa, esse bolo molhadinho com coco. Você já viu a imagem, né? Ainda bem que você tá acompanhando o nosso programa, você chegou agora, já fizemos a massa assando. Agora estamos preparando a calda, o marshmallow e vamos hidratar o coco. Ela apenas colocou uma água aqui com o açúcar, não fizemos mais nada pra você acompanhar todo o nosso processo. Então vamos colocar o coco aqui. Que ela comprou na casa, que vende docinhos, não é isso? É, que vende produtos pra festas, tá? Ou no mercado central. Quanto vai de coco aí? Uma média de 400, eu coloquei aí a... Dois pacotes de flocos, né? Mais ou menos 400 gramas, né? 200 gramas de coco em fitas, se você quiser. É. Aí você, a quantidade também fica bem a gosto, né? É, bem a gosto. Eu vou deixar um pouquinho aqui pra mostrar a diferença dela hidratada e a diferença dela seca. Tá show. Só esse pouquinho que a gente deixa. E é rapidinho que hidrata? É rapidinho, já. Tá hidratado, ó. Já? Já, olha aí. Ah, já é uma molinguinha. Pronto, já desligou. Já desliguei. Olha a rapidez pra hidratar. Vai pra cá. Ô, Galdinha, eu tô com vontade de ouvir o Luan Santana. Aquela, sabe aquela, assim, lentinha que eu não sei cantar? Qual é? Aquela lentinha do amor, sabe? Que vontade de ouvir aquela música. Vamos saber o que eu tô falando. Aqui em casa, Vivi, ela pode escorrer numa peneira. Certo. Pra ficar bem sequinho, tirar todo o excesso da água. Tá. Porque senão vai encharcar o marshmallow e não é esse o resultado que a gente pretende dar. Entendi. Então é isso aí. Pronto. Agora eu queria que você visse a diferença, né? Do coco, olha até a cor. A cor, como é que fica já, gente? Olha. Hidratado, você viu que, sei lá, quantos... De um minuto, dois minutos hidratado é muito rápido. É, rapidíssimo. Não é pra deixar ferver pro coco cozinhar. Ó. Tá, e você veja que, ó, o seco você quebra. É. O hidratado você não quebra, ó. Não, ó. Tá, sem torta ele não quebra. Vou pegar um maiozinho pra mostrar. Ó, mara. Tá, tá? Então é isso aí. Tá? Show de bola. Então isso aqui já tá com o processo finalizado. Finalizado. E a gente vai deixar aqui do lado. Vamos colocar a calda com o nosso marshmallow ali, né? É, agora vamos começar com o marshmallow. Tá. A panela eu vou tirar daqui. Ô, Vivi. Posso tirar daqui? Enquanto podemos tirar, enquanto o marshmallow fica pronto, a gente pode começar a colocar a calda que molha o bolo, que é, né, a parte principal do bolo. Então, uma lata de leite condensado vai pro fogo. Pode ligar? Não, pode. O fogo é tão forte que ele não consegue. Pronto. 200 ml ou um vidrinho, né, de leite de coco. Meu Deus, isso é muito bom. Nascida, você arrebentou. Agora você tem que voltar pra fazer o outro que você fez, que era com nozes. É, é um bolo que eu chamo de bolo dos deuses. Meu Deus do céu. E eu confesso que eu não cheguei a provar aquele bolo dos deuses. Ah, que pena. Mas não vai faltar oportunidade. Não deu, não deu. Não sei por quê? De repente acabou. De repente, né? Três xícaras de leite. Tá. Aí fala assim, nossa, mas tudo isso de calda pra molhar um bolo, é tudo isso de calda pra molhar um bolo. Pra essa receita. Pra essa receita. Se eu fizer uma receita e meia, você acrescenta um pouquinho mais. Você vai acrescentando sempre, né, dobrando a receita. Então são as três medidas de lata, não é isso? Isso. E... De leite. Isso aqui é açúcar mesmo? Não sei ver. É. Sei lá, né? Imagina. A gente vai comer esse bolo, né? Fériado, né, Vivi? De repente, tá com a cabeça em algumas coisas mais gostosas também. Você ainda tá pensando lá no Chile, né? Aproveitando. Aproveitando. Cerejinhas para decorar. Então, aqui a gente deixa perder por cinco minutos, né, essa calda. Nossa, o bolo aí. Pode abrir, não, né? Não, não deve, né? Não deve. É. Deixa eu só lavar as mãos. Não dá pra ver absolutamente nada, então a gente não sabe como é ficar aquele bolo. Não, ele já tá começando a cheirar, né? Tá começando a cheirar. Tá começando. Isso que tá bom. O cheiro tá bom mesmo. Deixa eu pegar... Vou tirar aqui. Vou tirar essa espátula daqui. Ó. Nossa. Vocês não têm ideia. Tão fofo esse bolo, chegou até a quebrar. Meu Deus do céu. É bom demais. Nossa, você caprichou muito nesse bolo. Caramba, um capricho. E aí? Vamos trazer o nosso... O que está assado. O que já está assado. Tá. Essa receita, esse é o tamanho que vai ficar nessa receita que você passou, né? Isso, isso. Uma receita. Vamos deixar aqui. Aí a gente tava falando da quantidade do bolo, né? Se você tá numa festa e você serve o bolo, né, normalmente você vai tirar uma fatia de mais ou menos 100 gramas por pessoa. Quando é uma festa de família, em cinco minutos, dez pessoas comeriam esse bolo. Ah, comeria mesmo. Pegar uma faca. É de verdade. Eu olhei e falei assim, ah, 12 pedaços, né? Eu acho que até mais. Mas eu me lembrei que o sabor desse bolo, você não consegue de verdade comer apenas um pedaço do bolo. Nossa, o que foi isso? Você não consegue. É uma coisa de louco. Você fica assim impressionada, porque você vai querer comer mais e mais. É verdade. Não é? É. Muito, gente. Porque ele é muito leve, né, e não é tão doce e enjoativo, né, naquele bolo que você... Vivi? Sim. Enquanto a nossa calda ali fica pronta, o que é importante é mostrar o ponto da calda, que é fundamental. A gente pode ir molhando o bolo que já ferveram os cinco minutos aqui. A gente já pode ir regando o bolo. Tá. Já deu tempo suficiente pra regar? Já. Seus cinco minutos. Não precisa... Já deu cinco minutos, já? Nossa, rapidinho. É assim, não precisa cozinhar o leite condensado, não precisa fazer nada disso. São cinco minutos. Cinco minutos de fervura. De fervura. Tá, começou a ferver. Ferveu, a gente já pode molhar o bolo. Que na televisão a gente tem que fazer um processo assim um pouco mais, né... É, um pouquinho mais rápido. Mais acelerado. Eu vou ter que colocar... Eu vou despejar aqui que fica melhor, né? Fica mais bonitinho. Pronto. Ó, o leite condensado, as três latas de leite e mais o açúcar, é isso? Isso. E só. Só. Aí ferve por cinco minutos, fica no esqueminha e agora... Não vai ter recheio? Ó o recheio. Ó o recheio. Deixa eu passar pro seu lado aqui. Vem. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Aí aqui você vai fazendo assim, ó. O bolo, o ideal é que você regue ele ainda quente. Tá. Tá? Porque ele penetra mais a calda. Então saiu do forno. Saiu do forno, você pode regar. Aí aqui você vai com... Abrindo assim os buracos. Você vê que absorve melhor quando a massa tá quente, tá? Olha aí. Nossa, gente. Você vai abrindo buracão mesmo, assim. Sem dó e sem piedade. Mas só... É verdade, né? O que a Glaucia tá dizendo aqui. Só esse bolinho com cafezinho, bolo de bolo, já deu. A cara dele tá boa, né? Mas tá excelente. Não, você vê a massa que leva o suquinho de laranja. Você vê que é uma massa boa pra caramba. Aí, quatro horas e meia, já finalizando o programa, você conseguiu achar a música. Palmas para o Galdino. Muito bem. Mas eu te amo, Galdino, mesmo assim. Eu amo, Galdino. Mas eu amo, Galdino. Sabe quanto é o... Sobe o som, Galdino, em sua homenagem. Tudo isso pra você. Essa é a letra. Essa música pra você, Galdino. Pronto. Vivi, dá uma baixadinha no fogo da cauda pra mim, por favor. Sobe só, Galdino. Tá bom? Agora, já é hora. Vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonada. Trocou, né? É, ó. Não entendi. É só vingança. E aí, Vivi, se você quer fazer um bolo assim, uma festa um pouco mais fina... Menina, mas não é botar cauda pra esse bolo? Não. Vai tudo isso. Você vai usar toda essa cauda? Toda essa cauda. Meu Deus. Aí, se você quiser que a apresentação do bolo fique mais fina ainda, você pode tirar toda essa partezinha moreninha do bolo, tá? Ele ainda quente. Por que eu vou tirar isso? Não. Às vezes acontece de você fazer, você vai cortar com o marshmallow e tal, fica aquela coisa escura do bolo. Não é assim muito... Bonito? Bonito, com uma festa um pouco mais fina, assim, que você queira fazer, tá? Ah, tá. Aí você tira, deixa só a massinha? Só bem delicadinho, assim, por cima, com a faca bem afiadinha de serra. Eu já sei. Essa força que me leva... Aí você, quando colocar o bolo pra regar, coloca sempre num pratinho que tem a borda. Porque fica... Porque vai cair. Esse caldinho, ele vai chorar bastante. Aí, quando você termina de regar, ficou bastante calda nos cantinhos, você dá uma escorrida em algum recipiente e volta a calda pra cima do bolo. E assim, eu faço esse bolo e eu posso já... É bom fazer de um dia pro outro, ele ficar mais de molhar? Sempre. Não. Sempre de um dia pro outro. Foi bom você ter falado nisso. Não pode ser no mesmo dia. Pra hoje? Pra comer hoje? Não. Não pode. Por quê? Porque a calda tem que... A massa tem que absorver toda a calda e ficar compactada. Senão você não consegue cortar daquele jeito. Entendi. Se eu quiser comer esse bolo hoje, não vai dar certo. De jeito nenhum. Ah, viu, gente? Então você tem que fazer... Aí eu boto pra geladeira, deixa na geladeira. Deixa na geladeira, cobre com papel alumínio ou com papel filme, né? Ahn. E deixa na geladeira. Galera, olha a quantidade de calda que vai. Tudo isso. Por isso que eu te disse que esse bolo fica um espetáculo. E não esquecer das bordas. É. E na hora de cortar, você não vai fazendo assim, porque ele pende pro lado, tá? Você tem que ir cortando do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. O furo é importante também na hora de fazer. Pra molhar isso, tá dizendo? Pra molhar, porque senão ele solta aqui, ele desprende. Ele desprende a borda, entendeu? Nossa, essa parte aqui dá pra gente ver melhor, ó. Ó, que espetáculo isso. Fala, gente. Você vê como você sente duro aqui, ó? Então você tem que ir regar ela por inteira mesmo. Nossa. Ó a calda, como já foi todinha. Já foi, gente. Eu pensei que ia ser muita calda, mas já deu. Olha. Não sobra nada, nem pra contar a história. Nada, nada. Olha. E é assim, esse bolo vai chupar tudo isso. Vai chupar tudo isso. E o nosso marshmallow tá aqui. Tá, agora a gente vai mexer no marshmallow. Agora a gente vai cuidar do marshmallow, enquanto essa calda fica aqui, o bolo chupando a calda. Gostou dessas, né, Andrezinha? Tem um pedaço aqui, né, tá de olho? Não foi embora, não, Andrezinha? Não, é o que eu te falei. Aqui, às vezes, eu tiro esse excesso, né, volto pra pôneira e depois rego de novo. Não sobra nada aqui em volta. Entendi. Então vamos deixar ele aqui do lado e vamos fazer o nosso marshmallow. Fazer o nosso marshmallow. Deixa eu lavar minha mão, porque eu não sujei aqui com o leite. Vamos nós. O marshmallow é importante. É pra você ver aqui. Aqui eu diminuí bem a calda. Pode, tá certinho. Tá. Claras e neve. Vamos trabalhar, Galdino, no feriadão. Segura. É pra você ver aqui. Como o tempo do programa é rápido demais, não preciso deixar a clara totalmente. É, o importante, Vivi, é mostrar que a clara e neve é como a gente bateu o bolo, ela tem que ficar bem firme. A batedeira em ação ainda, ela ligada, a gente vai colocar a calda quente, mas o ponto da calda que eu queria mostrar que é mais importante, gente, olha. A calda grossa, olha o fio, ó, grosso. Maravilha, Maravilha. Maravilha. Tá, esse, ele vai dar o ponto do marshmallow certinho. Tá, quanto tempo, mais ou menos, de fogo nós deixamos ele aqui? Ah, eu acho que uns 10 minutos, 15, no máximo. Foi quanto tempo? Ah, a calcinha? Você é diretora, Cláudia, você é diretora por causa disso, quanto foi? 20 minutos. A calda ficaram 20 minutos, então é isso aí, 15 a 20 minutos. Muito bem, Cláudia. Um pouco mais forte, ela acelera mais. Então vamos desligar, porque a gente vai queimar a calda. Não, vai virar mais do que bate. Aí, batendo aqui, batendo até esfriar, ela vai dar esse ponto, ó. Esse é o ponto do marshmallow. Espera aí, não entendi. Eu tô com as claras batendo, aí ela vai... Nossa, que linda essa imagem. Ó, dentinho, espetáculo. Aí você pega essa calda que tá quente ainda... Quente, e vai despejando aqui com a batedeira ligada. Pronto, vai. É, porque deixa eu pôr cima, dentinho com a nossa diretor, Dudu que é o câmbio, é pronto. Ui, gente amada. Você entendeu, Vivi? Tá. As claras de neve, eu não desligo a batedeira, vou acrescentando a calda, ela quente mesmo. Desligou, colocou. Show. Show. Deixa bater. Tá. Aumenta a velocidade da batedeira, porque fica pesado, e deixa bater até esfriar. Tá. Ela esfriou, ficou assim. Show. Não deixa passar do ponto, porque ela fica aerada. Tá, gente? Aí você não consegue espalhar ele no bolo. Tá. Então nosso bolo tá pronto, a gente vai espalhar o marshmallow. Tá. Tá, olha, como o bolo tá muito molhado, que não... Esse, quando eu espalho o marshmallow, fica aquela coisinha pretinha, é isso que você falou? É, é, e quando corta o bolo também que aparece, né? Então é bom que fique tudo branquinho, que fica mais fino. Uou! Olha! Então, ô meu Deus! Então, gente, não tem quem não vá acertar esse marshmallow, tá? É uma coisa bem simples de fazer. Olha, é uma profissão chata essa minha, né? É um trabalho complicado. Muito triste. Você olha aí, aí ele olha pra mim, aquela coisa toda, vai e não vai, pronto, eu vou ter que comer o bolo. Você não vai fazer isso, né? Vamos finalizar. Você acha que eu não ia fazer isso? Tá doido! Vamos finalizar um lado pra mostrar no vídeo. Jamais eu ia perder a chance dessa. E a gente deixa o outro. Olha isso, ó. Porque não vai dar tempo de fazer todo ele, tá, Vivi? Tá, sim, senhora. Aí, aqui, porque eu quero que você deguste o bolo, né? Com o cabo da colher, Vivi, a gente pode ir fazendo os desenhos, se quiser, tá vendo? Ó, na hora que coloca o coco, ele fica bonito, tá? Aí você faz o desenho que você quiser. Com o cabo, hein? Com o cabo da colher. Tá, vai fazendo, assim, um círculo. Enfim, como você quiser. Aí, se você não quer o coco em fita, pode colocar coco em flocos também, fica super bonito. Tá. Tá? Ai, que vida chata. Vida complicada. Gente, olha, é feriado, é uma e pouco da tarde, dá tempo você pensar numa massa pra acompanhar o bolo que você fez ontem. Eu vou usar esse negócio chique. Ah, sim. Porque você é chique, eu vou usar, porque eu vou partir, porque esse aqui já tem dono, tô... Ô, carioca, você sabe o quanto eu te amo, não sabe? Mas você me dá um espaço aí pra eu poder chegar, que eu vou me hospedar de bolo? Você vai querer... Ah, muito obrigada, carioca. Vai passar um cardinho, vai, Vivi. Ó, então, nesse momento, todo mundo em casa, feriadão, ó, como eu tô de dieta, a gente pode fazer um pedaço mais caprichado de delicado. Veja bem. Ó, nossa, o negócio é tão chique aqui, ó. Ó, veja. Ó. Ai, fala sério, gente. Magabilha. Magá. Ó, gostou? Molhadinho? Pera aí, que eu vou te contar como é que tá. Calma, você não vai comer agora. Sai, sai. Vai embora. Foge daqui. Eu, hein. Tá querendo comer meu bolo? Não é assim? Ó. Vem cá. Eu não sei pra que lado eu comer. É triste isso, olha. Vem. Tá vendo aqui, ó. Reparou? Prestou atenção como ele tá molhadinho? Aqui, ó. Quem quer bolo? Vai ficar querendo. Vivi, eu preciso mandar um beijo pra uma senhora de 82 anos, dona Odete, que assiste seu programa direto, copia todas as receitas e faz todas as receitas, viu? Você não precisa falar. Eu vou falando e você vai comendo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos dar mais beijo. Nossa. Nossa, beijo pra uma moça também que me ligou, me mandou um e-mail. Dizendo que adora você também, adora o programa. Como é o nome dela? Esqueci o nome dela. Um beijo pra quem eu esqueci o nome. Um beijo pra todas as pessoas que nos assistem. E o telefone, o e-mail? É, o meu telefone é 9293-4346. E hoje é feriado, né, Vivi? Uhum. Tá todo mundo super descansada. Uhum. A audiência, com certeza, bombou. Uhum. Né? Uhum. E beijo pra todo mundo e obrigada sempre pela companhia de vocês. Gostou? Um beijo no seu coração. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada pela sua audiência. Amanhã estamos de volta. Se Deus quiser ele adquirir. Amor, dá um beijo. Vem cá. Beijo, Vivi. Você foi demais da conta. Olha isso aqui, ó. Uhum. E depois para agradar. Parará, parará. E depois para agradar.